Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é o que você desperta nessa pessoa, pessoal? Você vai pensar numa pessoa e nós vamos descobrir o que você desperta nessa pessoa, gente. Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. Somos do canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho aí, todo mundo que tem participado do canal. Muito obrigado a vocês por estarem aqui, tá bom? Vamos descobrir aqui o que você desperta nessa pessoa. Montinho 1 em Ansan Montinho 2 Santa Catarina Montinho 3 Nossa Senhora Aparecida E o Montinho 4 Nossa Senhora de Fátima Lembrando que o Montinho 1 e o Montinho 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Montinho 3 e o Montinho 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom, gente? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano De novo, opção 1 Santa Bárbara Opção 2 Santa Catarina Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Opção 3 Nossa Senhora Aparecida E opção 4 Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Eu vou dar início, se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar início pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Opção 1, a opção da nossa querida Santa Bárbara Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver aqui, pessoal O que você desperta nele ou nela Mentaliza a pessoa aí, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein? Canal Enigma do Oriente Opção número 1, a opção da Santa Bárbara Vamos ver o que você desperta nessa pessoa aqui Vamos lá Todo mundo mentalizando a pessoinha Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o comentário E tem lido todos os comentários Vocês são maravilhosos, tá pessoal? Vamos lá? Na opção da nossa querida Santa Bárbara O que você desperta nessa pessoa? Lembrando que essa opção aqui é pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoinha maravilhosa aí, tá bom? O que você desperta nele ou nela? Então, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção número 1 A opção da nossa querida Santa Bárbara O que você desperta nessa pessoa? Bom, gente Você desperta nessa pessoa a vontade de viver A vontade de começar um ciclo novo De renovar as coisas Você desperta nessa pessoa A realização de projetos, tá? Tanto no amor como financeiro Você é a base dessa pessoa Você é uma pessoa que Você desperta nela a vontade de vencer A vontade de ter vitórias na vida E a vontade de correr atrás do melhor, tá? Essa energia que você emana pra essa pessoa E é isso que você desperta nela Vejo que essa pessoa aqui Tem muito desejo por você Você também desperta muito desejo nessa pessoa Por isso eu vejo vocês tendo vitórias juntos, tá? Eu vejo movimentação favorável Onde você vai ter uma notícia que vai te deixar muito feliz De um amor retribuído, tá? Eu vejo aqui Que essa pessoa Está tendo um reconhecimento maior Da importância que você faz na vida dela Da importância que você tem, tá? Eu vejo que você desperta nessa pessoa A vontade de iniciar projetos Iniciar relacionamentos Iniciar coisas, tá? Eu vejo com isso Transformações na vida dessa pessoa E vejo as coisas florescendo Eu vejo essa pessoa Se dedicando mais a você Pra retomar a relação Pra quem está separado aqui Pra quem está junto Você desperta alegria Amor Você desperta abundância Na vida da pessoa, tá? E a pessoa acha E acredita que você É muito importante na vida dela E a pessoa está começando a levar As suas opiniões em conta, tá, gente? Ela acredita Ela tem a visão Que você é uma pessoa muito sábia E aqui Ela realmente gosta de te ouvir Pode não parecer Mas ela escuta tudo o que você fala E guarda muitas coisas, entendeu? Eu vejo uma grande mudança inesperada Aí na vida de vocês Pra quem está separado Vai haver uma reviravolta E vai ter uma estabilidade Entre vocês ainda Muitas pessoas aqui Já estão se reaproximando, tá? Deixa no comentário aí E vejo que quem está junto Essa pessoa fazendo um planejamento De te surpreender aí, tá? Muita paixão no ar entre vocês Você desperta O lado mais positivo dessa pessoa Por isso você é tão importante pra ela Eu vejo aqui Que pra quem está separado Você está despertando sofrimento Nessa pessoa também no momento Porque ela quer Consertar as coisas Ela sabe que errou E isso é pra quem está separado, tá? E ela tem um grande remorso Por alguma coisa que possa ter feito a você Pra quem está junto Essa pessoa entende que você É a base dela Você entrou na vida dela E você trouxe clareza, tá bom? A pessoa gosta de você demais, gente Muito bonita aqui essa tiragem, tá? Eu vejo aqui Que a paixão entre vocês É muito forte, tá? Aqui tem paixão Tem amor Tem desejo Você atiça o fogo dessa pessoa Vocês realmente se envolvem De uma maneira única, né, gente? Aqui tem uma ligação espiritual Muito grande entre vocês, tá? Eu vejo aqui Que essa pessoa aqui Pra quem está separado Ela vai pedir ajuda de alguém Ou até de guias, né? De entidades Pra vocês terem um relacionamento novamente Pra quem está juntos Pra quem está juntos Eu vejo que essa pessoa aqui Ama o seu poder de sedução Cada vez que essa pessoa te olha Ela fica com mais desejo A química sexual é muito grande Só que essa pessoa é um pouco fria Ela não demonstra o que sente E com isso você, consulente Fica sem saber Direito o que pensar Mas aqui essa pessoa tem muita paixão por você Tem muito desejo Eu vejo a pessoa fazendo estabilidade E planos pra vocês terem momentos felizes Novamente, tá? E pra quem está junto Tem possibilidade de gravidez aí também Tá, gente? Claro que não é a maioria das pessoas Mas tem gente aqui Que tem possibilidade de gravidez Eu vejo vocês muito felizes E eu vejo a ocasião inesperada Reaproximando quem está separado aí Tá, gente? Muito legal Muito legal Que você desperta nessa pessoa aqui Parabéns quem escolheu o montinho Da nossa querida Santa Bárbara Qual é o conselho pra essa situação? Você merece amor Você é uma pessoa amável Novo amor Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos Aqui você vai ter Que escolher entre duas pessoas, tá? Pra quem está separado aí Essa pessoa do seu passado Ela volta pra sua vida E... Pra quem está junto com a pessoa Vai aparecer uma outra pessoa Interessada em você também Aonde você deve fazer uma escolha também, tá? Mas eu vejo o seguinte Aqui a maioria das energias É pra quem está separado, tá? Portanto, se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho, tá bom? Vamos lá na opção 2 Da Santa Catarina Pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa, pessoal Mentaliza a pessoa aí, por favor Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Quero agradecer a todo mundo Que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem deixado seus comentários aí Gratidão a todos vocês Opção 2 da Santa Catarina Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver o que você desperta Nessa pessoa aí Mentaliza a pessoa, por favor O que você desperta nessa pessoa? Quem tá gostando do canal Deixa um coraçãozinho aí Alô Bahia, alô Salvador Pernambuco, Recife Goiás Muito obrigado por vocês estarem aqui, pessoal São Paulo em peso no canal Muito obrigado E Rio de Janeiro também Marcando presença Como sempre, né? Opção 2 A opção da Santa Catarina Vamos ver aqui O que você desperta nessa pessoa Que você gosta Mentaliza a pessoa, por favor Somos do canal Enigma do Oriente Lembrando que essa opção É pra quem já teve alguma coisa Com esse ser amado aqui Tá bom, pessoal? Traz a energia da pessoa pra cá E vamos descobrir o que você desperta nessa pessoa Bom, pessoal O que você desperta nessa pessoa? Nesse distanciamento que vocês estão Você não desperta coisas boas Você desperta o medo dela te perder Pra sempre Por isso que essa pessoa está no momento de reflexão, tá? Pra algumas pessoas essa pessoa te traiu Pra outras pessoas ela mentiu pra você Houve um término, houve um afastamento Essa pessoa aqui está sofrendo Está mega arrependida ou arrependido, tá? Você desperta nessa pessoa uma energia de saudade Uma energia de recomeço Vocês têm uma conexão muito forte, tá? E essa pessoa deseja renovar Ela deseja te pedir perdão E renovar a relação de vocês aqui Pra maioria das pessoas Eu vejo essa pessoa aqui buscando equilíbrio, tá? Pra poder resolver a questão que eu acabei de falar E ela vai se permitir a mudar o jeito dela Se você permitir uma segunda chance pra vocês É o que ela fala aqui Eu vejo que essa pessoa já tem um planejamento aqui De te procurar Ela está equilibrando mais as coisas Está com mais compreensão das coisas Sabe que errou E tem desejo de acertar Naquilo que ela errou Pra muitos aqui houve realmente uma traição, tá? Essa pessoa se arrepende demais, tá, gente? Esse afastamento está fazendo ela sofrer Ela tem remorso pelo que ela fez, tá? Pra muitos aqui que não foi traição Vocês brigaram por outro motivo Que seja uma desconfiança Que não se concretizou Mais uma mentira Alguma coisa houve Houve um rompimento Esse montinho aqui é pra quem Realmente não está junto, tá? Eu vejo essa pessoa aqui com muita confusão Esse afastamento está mexendo muito com a cabeça dela E ela vai equilibrar as coisas Pra poder ir atrás de você Ela está muito triste no momento, tá bom? E de novo, fala uma carta de triângulo amoroso Onde realmente houve uma traição Houve um triângulo amoroso aí Alguma coisa aconteceu Mas essa pessoa vai querer usar a segunda chance com você A pessoa realmente tem sentimento por você Não estou defendendo ninguém aqui, tá? Entenda bem Estou lendo as cartas Essa pessoa aqui tem o arrependimento pelo que fez com você Mas também tem sentimentos em relação a você Tem desejo Vai querer se comunicar com você O desejo dela é se renovar Possivelmente ela vai ter que fazer uma viagem pra te encontrar Ou vai te chamar pra fazer uma viagem Os pensamentos estão em você, tá, gente? A pessoa deseja sentar e conversar com você Ela acredita que a hora é essa O momento é esse Porque ela entende que você é o amor da vida dela Ela vai te propor algum tipo de compromisso mais sério Pra ter essa reconciliação aí, tá? Eu vejo vocês tendo encontro E nesse encontro vocês conseguindo entrar numa harmonia Tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Qual é o conselho das cartas pro montinho número 2? Com dependência Os vícios estão afetando a sua relação romântica E vale a pena esperar o tempo divino na sua vida amorosa O que é que está dizendo aqui? Se for pra voltar Você tem que tomar cuidado com os vícios Pra não estragarem a sua vida amorosa Ou o universo também fala pra você o seguinte Se você quiser esperar mais um pouquinho Espera mais um pouquinho Que vai ser melhor ainda Que essa pessoa volta de uma maneira melhor ainda, tá bom? Mas lembrando que você vai fazer o que você achar melhor Isso aqui é só um aconselhamento das cartas A decisão final é sempre sua, tá bom? Como são energias generalizadas Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 Estamos com uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Jogamos buzos, tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Tá bom, pessoal? A opção 3 é da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima A opção 3 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver o que você desperta nessa pessoa aí Uma amizade nova, uma amizade antiga Aquela pessoa que você está afim, né, pessoal? Mentaliza aí Vamos descobrir O que você desperta nessa pessoa Vamos ver o que você desperta nessa pessoa Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo Todo mundo que tem contribuído com o canal Gratidão, pessoal Gratidão a todos vocês Você que não é inscrito Se inscreve aí no canal Ajuda o canal Com isso você está se ajudando Porque o universo sempre Traz pra gente O que a gente faz pros outros, né? A gente sempre colhe Quando a gente agrada Quando a gente ajuda alguém Vamos lá, pessoal Pra você que escolheu a opção número 3 Da Nossa Senhora de Fátima O que você desperta nessa pessoa Mentaliza a pessoa, por favor, aí Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos descobrir o que você desperta nessa pessoa Aqui é o seu aconselhamento Pra quem escolheu a opção número 3 A opção da Nossa Senhora de Fátima Você nunca teve nada com essa pessoa O que você desperta nessa pessoa, pessoal? Mentaliza aí, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? O que você desperta nessa pessoa? Nessa amizade antiga Nessa amizade nova Nessa pessoa que você está afim Vamos lá Pra você que escolheu a opção 3 Da Nossa Senhora de Fátima O que você desperta nessa pessoa? Gente, você desperta nessa pessoa A vontade de se movimentar, tá? Você desperta a vontade nessa pessoa De fazer uma transição De se permitir viver Você desperta nessa pessoa Uma nova oportunidade É o que ela deseja ter, tá? Essa pessoa está tendo interesse, sim, por você Essa pessoa aqui Eu vejo a energia de um relacionamento sério Essa pessoa já pensa Em ter um relacionamento sério com você Ela pensa em se envolver, tá? Eu vejo aqui ela planejando Possibilidade de algo novo nesse momento E ela se movimentando pra isso O que é se movimentando? Ela se permitindo Vivenciar Um novo amor Uma nova oportunidade, tá? Eu vejo que não é ilusão da sua parte Essa pessoa gosta de você E o melhor ainda Ela vai colocar os planos Que ela está fazendo em prática, tá? Eu vejo aqui um equilíbrio muito grande Uma segurança muito forte Entre você e essa pessoa Pra essa pessoa agir Se permitir Eu ter um relacionamento com você Eu vejo de novo Outra carta de movimentação Vai ser uma coisa rápida Onde você vai ter sucesso E essa situação vai Evoluir de uma forma Muito rápida Vai ser uma mudança Muito positiva Na sua vida E na vida dessa pessoa Você desperta nessa pessoa A energia do amor A energia do bem querer A energia de viver bem Então essa pessoa É uma pessoa que Ela estava com o coração partido Quando você conheceu Só que você realmente Está tirando a dor Do sofrimento dela Com isso você está Despertando o amor Nessa pessoa É uma pessoa Que eu vejo aqui Que ela pode ter sido traída Ou abandonada Por alguém aí Ela se separou de alguém E você veio Dando aquele apoio Que ela precisava Com isso Você ganhou o amor Dessa pessoa E eu posso te confirmar Que vale a pena Você lutar por essa pessoa Que é uma pessoa Que vai te fazer muito feliz E o melhor Ainda está por vir Para vocês dois aí Grandes sentimentos Acontecendo aqui Sentimento crescendo Essa pessoa Tendo muito desejo Por você Aproveitando as oportunidades Que vão aparecer Essa pessoa Está totalmente Encantada com você E aqui eu vejo Que ela vai se entregar Vai se permitir A vivenciar Tudo isso Que ela está sentindo E tudo isso Que você está querendo Também Ou seja Você desperta nela Atração Desejos E amor Muito forte A opção da nossa Era parecida Vamos ver o recado Para você do universo Estenda sua energia Alegre para os outros Flerte O que que fala aqui Para você sempre Se manter alegre Feliz Para você atrair As coisas boas Preste atenção Os sinais Estão alertando você Essa pessoa E você Gente Vão ter um relacionamento Sério Sim Tá Só depende De você mesmo Bom São várias energias Se não combinou Com a sua energia Faça uma consulta Particular Nosso Whatsapp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho E especialidade Na área amorosa Tá bom Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via Gravação de áudio Pelo Whatsapp Ok Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Jogamos Búzios, tarô E baralho cigano Quero mandar alô Pro pessoal de Florianópolis Santa Catarina Pessoal do Maranhão Manaus Pessoal de Goiânia Belém do Pará Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Pessoal do Paraná Também tá aí Obrigado pessoal Opção 4 Opção da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui Eita carta caiu Vamos ver aqui Para quem escolheu A opção número 4 Da nossa senhora de Fátima Lembrando que a opção 4 São para pessoas Que nunca tiveram nada Uma com as outras também Tá bom É um amor É alguém novo Ou alguém do seu passado Mas que você nunca Teve nada com ela O que você desperta Nessa pessoa Você vai mentalizar a pessoa Você vai trazer a energia Dela pra cá E vamos descobrir O que você desperta Nessa pessoa Ok Canal Enigma do Oriente Tá O que você desperta Nessa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Por favor O que você desperta Nessa pessoa Do montinho Número 4 Pessoal Mentaliza 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 Essa pessoa Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente O que você desperta Nessa pessoa Do montinho Número 4 Da nossa senhora De Fátima De Fátima Vamos lá Bom gente Você desperta Nessa pessoa Um sentido Um sentido Novo O que é um sentido Novo Você desperta Na pessoa A vontade De viver Tá Essa pessoa Hoje Ela tá Com muita Clareza Mental Sabendo O que ela Quer Graças a você Porque você Trouxe ela Pro lado Racional E fez E fez ela Entender O verdadeiro Valor Que ela Tem Na vida Eu vejo Essa pessoa Hoje Ela está No racional Ela tá Equilibrando A vida Dela Ela tá Com mais Paciência Ela tá Com mais Abertura De caminhos E está Com mais Confiança Tudo isso Por causa De você Eu vejo Aqui Você Essa pessoa Essa pessoa Se permitindo Uma mudança Na vida Dela E começando Um novo Ciclo Com você Eu vejo Aqui Essa pessoa Que o destino Está trazendo Você Para a vida Dessa pessoa É um relacionamento De outras vidas Entre vocês Tanto que vocês Têm uma conexão Maravilhosa E essa pessoa Vai deixar Essa conexão Em total expansão Ou seja Vocês vão ter Uma transição Juntos Vai haver Um envolvimento Aqui Tá gente Aqui você Vem como Um novo amor Para a vida Dessa pessoa Tá bom Vai ter uma Grande mudança Nessa relação De amizade Para Uma mudança Para um compromisso E eu vejo Essa pessoa Aqui de novo Ela muito Equilibrada Tá Eu vejo Ela tendo Que escolher Entre duas Pessoas Uma é você E uma outra Pessoa São dois Amores Tá Mas eu vejo Que a escolha Vai ser por você Tende A ser por você Ela vai se permitir A mudar A vida dela Porque você Já está Fazendo isso Você já está Ajudando essa Pessoa a mudar E eu vejo Essa pessoa Querendo Uma chance No amor Com você Longe de você Ela estava Carregando o mundo Nas costas Não estava bem Você chegou Deu um acalanto Segurou ela Segurou na mão dela E está fazendo ela Realmente Notar a importância Dela E ela vai ouvir A voz da intuição E vai se envolver E vai se envolver Com você Por quê? Porque ela está Pensando com calma E com clareza E vai se entregar A você Só que essa pessoa É uma pessoa Ciumenta É uma pessoa Mandona Mas você vai Ensinar ela A A aprender A ouvir também Como você já está Fazendo Com isso Você vai transformar Essa pessoa Essa pessoa Vai se encantar Cada vez mais Com você Eu vejo Muita paixão Entre vocês Eu vejo Realizações Desejos Bastante sexo Eu vejo Uma vida Muito quente Para vocês Na área sexual Essa pessoa Gosta de você Você está Despertando o melhor Dela E eu vejo Que você vai Colher frutos Recado do universo Uma reconciliação O que é uma reconciliação? Para quem está Um pouco afastado Vocês vão se Reaproximar E alguém Do seu passado Também vai vir Te perturbar Toda vez que você Vai dar um passo Importante Aparece uma praga Do passado Para tentar Atrapalhar A tua vida Fica otimista Sobre a sua vida Amorosa Pensamentos positivos Te trarão O romance ideal Essa pessoa Aqui Você Tem toda uma História A ser vivida Só que vai vir Alguém do seu passado Tentar atrapalhar Basta a pessoa Perceber que você Está feliz Que ela vai vir Para tentar Atrapalhar Sua vida Mais uma vez Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 21997037548 Um beijo Do Igor Silva